Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de porcentagem que causa dúvida em muita gente e cai direto em concurso. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Um casaco é vendido à vista por R$ 150,00 ou em dois pagamentos de R$ 80,00 cada, o primeiro no ato da compra e o segundo após um mês. Se optar pelo pagamento parcelado, pagará a taxa de juros mensais de aproximadamente 5,55, 14,29, 18,88, 4,49 ou 8,15%. Qual é a situação aí da questão? Qual é o cenário? Vamos lá. Nós temos aí a vista, possibilidade de comprar à vista pagando R$ 150,00 ou possibilidade de comprar o quê? A prazo. Pagando o quê? Duas parcelas, ou melhor, dois pagamentos de R$ 80,00 cada. O primeiro no ato da compra e o segundo um mês depois, 30 dias depois. Totalizando, é lógico, R$ 160,00, e não mais os R$ 150,00. Ou seja, aumentou em R$ 10,00. A questão fala, se optar pelo pagamento parcelado, ou seja, o a prazo, pagar a taxa de juros mensais de aproximadamente... Aqui, a gente precisa calcular os juros mensais. Pensa comigo, filhão. Pagando aqui no ato, R$ 80,00 no regime a prazo, R$ 80,00, quanto faltaria para completar os R$ 150,00, que é o valor à vista? R$ 70,00, não é isso? Só que depois de um mês, você não vai pagar R$ 70,00, porque tem os juros. Então, você paga R$ 80,00. Aumentaram R$ 10,00. Então, a gente precisa calcular exatamente os juros mensais. O valor sem juros seria de R$ 70,00. E o valor com juros foi de R$ 80,00. Aumentaram R$ 10,00. Então, pensa comigo. Esses R$ 70,00 vão equivaler a 100%. A nossa base na porcentagem é sempre 100%. Então, eu quero calcular os juros que foram em cima desses R$ 70,00. Qual é o valor dos juros? Quanto aumentou de R$ 70,00 para R$ 80,00? Aumenta em R$ 10,00. E isso aí vai equivaler a X%. Regrinha de 3. Basta a gente multiplicar cruzado. 70 vezes X é igual a 10 vezes 100. Como eu já quero isolar o X, eu vou passar o 70 multiplicando. Então, eu ficarei com o seguinte. Deixa eu jogar aqui para cima. X é igual a 10 vezes 100 dividido por 70. Tranquilo? Aqui, posso cancelar um zero daqui e um zero daqui, por exemplo. Termino eu com X é igual a 100 dividido por 7. Agora, conta, né, filhão? X vai valer o quê? Vamos lá. 10 por 7, abaixando o 10 aqui, é 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7, para 10, 3. 3 e 0 dá 30. 30 dividido por 7 é 7 vezes 4. Já daria para parar de fazer a conta, mas eu vou continuar um pouquinho mais. 7 vezes 4 é 28, para 30, 2. 2 não dá para dividir por 7 porque é menor. O que eu faço? Coloco uma vírgula e acrescento um zero. 20 dividido por 7 é 7 vezes 2, que é o quê? 14. Para 20, 6. E assim vai, né? Dá para perceber que como o valor é aproximado, 14,29 é a nossa alternativa correta lá na letra B. Se você fez diferente ou não entendeu, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Tchau.